E o tempo? Também vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Quem traz as informações é o Carlo Burigo. Ele está na estação Ceapla, prefeitura de Rio Claro. Bom dia. Bom dia, Carlo. Eu vim aqui da Rádio Associação Jovem Pan. Vem para esta quinta-feira, céu parcialmente nublado, com pouca possibilidade de chuva na região, bem baixa mesmo. Máxima prevista para hoje de 26 graus. Mínimo registrado hoje no campus da Bela Vista, 17,6, Carla. Sem chuvas, mas com temperaturas um pouco mais amenas? Um pouco mais amenas, né? Isso deve ir até amanhã também, em torno de 29. Aí no final de semana cai um pouquinho novamente, devido a aproximação de uma nova frente fria. E as chuvas devem voltar de novo no domingo e segunda-feira, Carla. Ah, então logo, logo já teremos as chuvas de volta. Teremos chuvas de volta, sim. Tá, certo.